Na leste, na norte, na sul, nosso som tocou, todo mundo ouviu Cada um porta numa picape, se joga na nave do sol de abril Eu orei, trabalhei com a fé, como o foco se mantém de pé Hoje em dia nós tira essa onda, quem cria com nós sabe como é que é Humildade vira vantaleza, pra vitória ser nossa certeza Saber que o caminho é fácil, mano, lá voa, via peça na capa Da ponte aérea partiu, R e Sampa, nós de rolê no Brasil O funk espanta, que atravessamos fronteira, quebramos todas barreiras Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda A ponte aérea partiu, R e Vitória, nós de rolê no Brasil O funk estoura, que atravessamos fronteira, quebramos todas barreiras Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda Na leste, na norte, na sul, novo som tocou, todo mundo ouviu Cada um porta numa picape, se joga na nave do sol de abril Eu orei, trabalhei com a fé, como o foco se mantém de pé Hoje em dia nós tira essa onda, quem cria com nós sabe como é que é Humildade vira vantaleza, pra vitória ser nossa certeza Saber que o caminho é fácil, mano, lá voa, via peça na capa Da ponte aérea partiu, R e Sampa, nós de rolê no Brasil O funk estoura, que atravessamos fronteira, quebramos todas barreiras Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda Ponte aérea partiu, R e Vitória, nós de rolê no Brasil O funk estoura, que atravessamos fronteira, quebramos todas barreiras Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda Ah, raça, raça, sons eícão, fوok, ponto, né? Que respiranha se derrete Anderson Sávio, U.M.K., tá fechadão aí moleque Amém.